Rádio Botafogo Quando o cara não paga Três meses de salário Ou coisa que o valha Deveria ser punido pelo Profute Aí você vai e fala agora que Vai entrar no ar Uma 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 forma de tornar De tirar os pontos de forma automática Dos clubes em caso De não cumprimento de algumas Regras de compliance O que está acontecendo? São coisas diferentes, Davi São vários processos que estão acontecendo A gente não mistura A Profute, eu sempre falo A Profute tem um objetivo É um único objetivo Que é garantir que o dinheiro dos impostos Que foram Sonegados Por as entidades esportivas Elas voltem para nós, contribuí-se via o governo Se o governo usa bem ou não Um outro problema que transcende aqui a nossa discussão Mas assim, o que aconteceu no passado As entidades sonegaram Dinheiro, apropriação de débita Questão temerária A professora deve ter um sinônimo bonito para roubo O dinheiro não foi Pego dos funcionários O cara recolhe o FGTS Recolhe e não recolhe os impostos Não repassa o governo Então a Profute está ali para isso Reclama Poxa, a Profute não tem punido Clubes grandes no Brasil É verdade Porque os clubes grandes Assim Fazem tudo Menos atrasar A Profute Eles vão tomar Um acéssima do governo Que vai quebrar o clube Em geral é isso que acontece Teve um caso recente Santa Cruz O tradicional foi escolhido do programa E foi a breve vez Mas isso é pagamento de tributos federais O que está acontecendo no mundo do futebol E é o Brasil Mas o mundo do futebol em geral Futebol ou Clubes de jogadores Tem feito muita dívida Um com os outros E tem que começar a ouvir calotes Na de emplenos O que a FIFA fez? Vou pegar um exemplo público Eu não conheço um caso do Botafogo Falar um caso do Flamengo Hernani Brocador Que é um caso famoso Ficou anos Na FIFA O Flamengo tentando receber O próprio Vasco Também Acho que em relação ao Diego Souza Demorou antes Para conseguir receber o dinheiro O que a FIFA fez agora esse ano? Ela falou o seguinte Tá bom Na primeira reclamação do clube Isso vai ser julgado E foi definido De que realmente existe uma dívida A FIFA vai dar um prazo limite E nesse prazo limite Se não houver uma prova Do clube devedor A prova O ônus é do clube devedor Se não tiver uma prova Que foi pago Automaticamente Se retiram os pontos Do clube No campeonato nacional E automaticamente O clube fica proibido De comprar jogador E é isso O clube vai continuar Não pagar Outras punições Vêm em instâncias Mas isso passa a ser automático Esse processo automático Que vem da FIFA E isso obviamente Vai facilitar Porque como vem da FIFA Ele vai ter que ser imposto A CBF Tira da CBF Essa responsabilidade Porque a gente sabe Que existe muita política Em cima disso E vindo da FIFA Não há o que se discutir Se ele não comprovou Dentro do prazo estabelecido Automaticamente A CBF É obrigado A tomar os pontos Tirar os pontos Do clube Que não cumpriu O que foi determinado Dentro da regra de compliance Estabelecido pela FIFA E consequentemente O clube Acaba sendo prejudicado Sem ter como A CBF E os clubes Usarem da política Para não cumprir a regra É isso mais ou menos Exatamente isso Exatamente isso É isso mais ou menos Obrigado.